A minha mãe, Capitão Wagner, a minha mãe chegou aqui para fazer uma cirurgia do ANS, eu estou com o laudo todo na minha mão. Ela não tem Covid. Botaram a minha mãe aqui no isolamento, aqui no... Eu falei para o senhor ontem, o senhor se lembra que eu disse que ela não se agrava o que eu estava fazendo? A minha mãe está no isolamento aqui no Frotinha da Messejana, aqui ó, junto com as pessoas de Covid. Porque disseram que o teste dela deu positivo. Mentira! Porque a minha mãe não tem Covid. A minha mãe veio com a hernia estrangulada, está aqui os exames na minha mão. Porque a minha mãe fez uma cirurgia, está aqui ó, e está aqui onde é que ela está ó. Está vendo ó? A minha mãe está tossindo, sabe por quê? Porque eles botam um ar-condicionado altamente gelado e ela é doente. Claro é evidente que quem está no ar-condicionado gelado fica doente. Eu tenho renite! Eu não posso sair ar-condicionado que eu adoeço. Eu quero providência! Eu quero o 9-0! Eu quero barra pesada, o escambal! Mas a minha mãe vai ter que sair daqui viva do jeito que ela entrou. Porque senão eu fecho a bolsa de atenção para o hospital. O senhor pode ter certeza que eu vou até em Brasília se for preciso. Porque isso aqui está errado. O senhor pode ter certeza que eu vou até em Brasília se for preciso.